O que é, irmão? Como que eu faço pra renovar aí, meu? Ah, papai, pior que eu não sei não, velho. Tem uns coxa lá na frente lá, tem que perguntar eles, mano. Parece que eles estão dando aí da favela, mano. Ah, só, beleza, vou lá perguntar, obrigado. Pergunta lá, pergunta lá, velho. Aí, eles estão vindo aí, pergunta eles aí, eu tô vindo aí. Aí, eles estão vindo aí, pô. A pergunta aqui, fica aqui, pô. Fica aqui, eles já estão vindo aí, pô. Aí você pergunta aqui, ó. Acho que eles estão vendendo, vem, vem, vem. Começando mais um vídeo com você, segunda-feira. Já deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho aí, mano. Ele deve perguntar lá, ele vai perguntar lá. Deixa perguntar, né, mano. Ele tem que perguntar de quem é, de quem é que ele tem que pagar aluguel agora, mano. Na verdade, os caras deveriam poder comprar a casa na hora que ele quiser agora, né. Já que não tem ninguém aí, né. A gente só tá aqui, guys. A gente tá dando uma olhadinha ainda, tá ligado, velho. Tem muita polícia passando aqui dentro, né. Taticazinha, pá. Mas é bem provável que a gente não vai pegar essa favela de volta, não, guys. É que faz umas paradas aqui, não faz sentido, mano. A gente tem uma regra que a gente tem que avisar pra polícia pra gente poder invadir, tá ligado, mano? Com um dia de antecedência, mano. Porra, é umas regras de idiota do caralho, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu nunca vi bandido anunciar pra polícia que vai invadir, tá ligado? É obrigação da polícia avisar que vai invadir porque tem morador, mano. E eles tão servindo ao governo, tá? Ou seja, eles são obrigados. Agora, nós não, velho. Nós não tem que avisar porcaria nenhuma, não, tá ligado? A gente pode entrar a hora que quiser, mas... Não, é porque geralmente eu pago antes, né? Com o dono daqui. Só que eles falaram pra esperar vencer. Eu falei, mas se eu perder, eles... Não tem problema, não. Eu deixei. Pode crer, cuidado aí, mas... Bota uma na mão deles lá, o dinheirinho que eles renovam, tio. Não, mas eles falaram... Eles falaram pra... Pra esperar. Esse PM deve ser corrupto, pô. Toma cuidado aí. Cuidado, porque eles vão querer te cobrar uma grana, tá ligado? Tô louco aí, pão. Vai lá, vai lá, vai lá, irmão. Vai lá, vai lá. Cuidado. Compra muita droga, mano, que é melhor. Ó, de trouxa do caralho. Ó, isso aí eu posso falar, tá ligado? Eu quero repreender por causa disso. Mano, como é que a gente vai fazer pra vir aqui, tá ligado, velho? Eu vou continuar andando aqui, mano. Porque, tá ligado? É favela, foda-se. Esse polícia tá vindo pra capacificar. Pode ficar andando normalmente aqui, que eu moro aqui, né? Agora, a gente tem que achar um local na cidade pra poder vender, mano. Esse que é o problema, tá ligado, velho? Aonde? Isso que é osso, mano. Eu tenho que olhar no baú ali, velho. Só que tem que ter polícia olhando por aí já, tá ligado? Esse cara fica em cima das casas, sem chinelo. Nunca vi policial andar descalço, mas tá de boa. Esse cara fica aí, mano. Em cima das telhadinhas aí, mano. Fala aí, fala aí, fala aí. Então, mano, deixa eu te dar ideia. Vai ter evento de Battle Royale, que você vai, né? Vai ter o quê? O evento lá de brincadeira de Battle Royale ali, rapaz. Calma aí, que tem um idiota falando no rádio ao mesmo tempo. Fala de novo. É tipo um Airsoft, que nós vamos ter que passar. Meu Deus, parece que tá ouvindo. Ah, o negócio do iSoft lá, né? É, rapaz. É cinco horas agora, que você vai sair na minha equipe. É agora o negócio? Cinco horas, cinco horas agora. Ó, a boca aí no rádio ainda, calma aí, rapidão. Mas, ah, mano, meu Deus do céu. Quanto tempo falta? Falta 40 minutos, né? E quem é que vai ser lá o negócio? Tá, eu sei o Bueno. E o Alec ligou a viagem pra Bahamas. Vamos ver se dá pra colocar o BH na nossa equipe. Vão as quatro. Porra, mas ele é lixo, mano. Tem que ser ele mesmo? Ah, rapaz, é o que tem pra hoje, rapaz. Meu Deus do céu, velho. Vambora, eu tô aqui na favela aqui. Chega aí, se aprontar aqui, mano. De boa, de boa. Vou brotar aí. Tá aqui, tem uma tática. Passando pra lá, pra cá, aqui. Já mandamos um morador comprar com eles a casa. Mas eles não estão vendo, não. Vou brotar aí em cima, então. Tá chegando aí. Demorou, sou trouxa do caralho. Desliguei na cara. Ô, BH. BH. Fala aí, fala aí. Você vai lá no negócio lá do Battle Royale? Vou, ué. Vai ser que hora? Vai ser daqui a pouco. Chega aqui na favela aqui, que a gente tá aqui. Minha equipe foi de Bahamas, velho. Como é que eu vou arrumar? Então, você vai, eu, você, jacaré e acho que o Bueno, mano. Viva, cai aí, burro. Moleque burro. Meu Deus. Oxi. Que porra foi essa, mano? Meu Deus, guys. É isso que eu falo pra vocês. Por que eu não gosto de fazer PVP nesse lugar, velho. O cara caiu no chão aqui e o cara tá lá em cima. Alguém me explica isso, velho. Meu Deus. Isso é foda, mano. E eu vou fazer ainda... Ainda vou no Battle Royale ainda nessa porcaria, mano. Meu Deus. Você ia passar raiva nisso, velho. Mas vamos lá, vamos lá. Não vou perder nada mesmo. É só bala de festim, tá ligado? Vamos ver. Qualquer coisa, a gente ganha uma grana, tá ligado? E ganha umas paradinhas ainda. Vamos esperar os idiotas chegarem aí. Pra gente botar o uniforme e as paradas. Pra ir lá. Calma aí. O que é? Esse óculos idiota aí, rapaz. Isso aqui é anti... Ultra, ultra, violeta, tá ligado? Ah, tá ligado. Aí eu só bato na quadra e bato no meu olho e não queima, tá ligado? Óculos de aviador. Tá ligado, tá ligado. Cadê o idiota? Nossa, você vem de capacete, velho. Vem de capacete aí, ô mula. De capacete, não é. Poxa, eu pergunto pra vocês aqui. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, idiota. Parado. Tá andando igual um idiota, mano. Chega aí. Eu pergunto pra vocês. Quanto que tem de negócio lá? Fala cochichando aí que... Você sabe que que policial voa aqui. Quanto... Quanto que tem de produto lá ainda? Fala, caralho. Quem foi, caralho? Quanto de produto que tem lá ainda, desgrama? É, não sei, rapaz. Não tô controlando isso aí, não. Fala que tá nessa... Essas ideias aí é o... É o Souza, velho. Porra, nenhum de vocês sabe o quanto tem lá, velho? O laboratório tinha mais mil, porra. Tinha três mil. Fala alto, porra. Vai tá com medo? Tinha três mil lá. Não sei se vendeu. Tá ligado? Só faltava produzir lá umas 600, tá ligado? Mas tá tudo lá os produtos? Acho que tá tudo lá. Tem que dar uma olhada lá. Aí só produzir e vender. Entendi, entendi. Pô, a gente tem que achar os caras que comprou isso aí, mano. Pra passar logo pra frente, hein, mano. Ninguém? Quem? Ninguém tem contato com esses caras, não? Tem os caras do Motoclube que quer. Então, mas que quer, que quer. Mas cadê eles, mano? Quem é esses caras? Tem like aí que tem contato, tá ligado? Tá que pariu, mano. Fica quieto, sou idiota. Então, tem um cara certinho lá pra passar os produtos. É tudo, será? Tudo que a gente tem, é dele? Não, se eu não me engano, é Mickey Inter deles. Ou do Armil. Pô, tem que dar um jeito nisso aí, mano. Depois dessa parada aí do... Tem que olhar lá o que tá marcado. ...dos tira aí. De Paintball aí. A gente dá um jeito de vender esse negócio logo, mano. É, falando um negócio do Paintball aí. O nosso integrante saiu aí pra viagem a gente preso de mais um. Esse idiota aqui quem entra, eu acho. Ah, você não ligou, idiota? Você acha que eu sou surdo? Você... Passa o seu passaporte aí, ô... Eu não chamei não, quem falou foi ele, mano. Não tô entendendo nada, ele falou pra mim. Eu falei pra você, agora ele tá falando de você pra mim. Se eu já sei de você. Não, ele me ama, velho. Não tô entendendo porra nenhuma, velho. Você quer dar uma mamada, velho. Qual que é seu passaporte, eu sou capaz de parar? Botou like, hein, pocotó? É, guinha pocotó, guinha pocotó. Tá de crê, guinha pocotó vai conseguir ler a mente dos caras antes de aparecer, que tem que ser assim pra matar aqui, tio. Tá de boa. Vou esperar, já volto com vocês, calma aí. Foi mesmo, foi mesmo. O esqueleto foi chamado pra se dançar em uma... No aeroporto. Tá no aeroporto? Eu tô no aeroporto. Você tá fazendo o que, idiota? Ah, mano, longa história. Meu Deus do céu, velho. Ô, faz o seguinte, então. Então, se você tá no aeroporto, você tá pertinho do armazenamento das paradas, dos produtos, hein. Podia ver quanto tem lá, hein. Armazenamento? Não, tô no aeroporto de baixo. Então, pega um avião e vai pro de cima. É, é. Aí, rapaziada. Que isso, tá pertinho, tio. Vou ali rapidinho. Eu volto aí pra gente pegar uma... Fazer um uniforme pra nós aí, pro evento. Pra magadar, né, vidão? Demorou. Cadê? Você que definiu o uniforme lá, idiota. Nós temos que escolher. Vou... Demorou. Demorou, demorou. Vai lá, vai lá, vai lá. Deitei, eu volto aí. Vai, vai, trouxa. Vambora, vambora. Vambora. Vamos dar um jeito. Que que é? Vambora. Vambora com o meu McDonald's promoção hoje. Mas que que você tá andando igual o idiota assim, véi? É estilo, mano. Parece idiota, estilo. Estilo lacraia? Parece idiota, me andando. É estilo, pô. Meu Deus, mano. Que que é o que você tá resnugando, véi? Onde você tá? Eu tô onde eu tô, porra. Eu tô aqui na favela. Beleza, beleza. A gente tá aqui. Tem uma tática aqui, vendendo aluguel aqui. E esse golzinho aí, véi? É um carro com a cor de roda. É um carro de cabaço. É, sim. E essa moto idiota sua aí? Idiota caiu sozinho, é muito bração. Caralho, eu vi jacaré ali, caiu, né? Ó o cabelinho do estigido, se quiser curubu, véi. Que o que, mano? É que esse carro aqui é idiota, eu entro num carro, do lado do meu chapéu some. É o chifre, pô. O chifre rasgou. Sim, sim. Vou falar o que que o meu chifre rasgou. Rasgou o Red Bull, né? Vambora, vambora. Vamos sair daqui. A gente vai ter que se aprontar pra ir lá pra parada, véi. Não tem que fazer, não. A gente tem que ver lá os negócios pro tour. Tem que ver, não sei, o que vai acontecer ainda, véi. Pô, já deixei ele aí na visteira, ó. Ah, noite é de escura, tá ligado? A noite é escura, véi. O que que é? Estou querendo comprar um negócio aí. Caralho, espera a Tática voltar aí. Pergunta ele aí, mano. Pergunta a quem? A Tática, a Tática. Demorou, demorou. Demorou, demorou. Idiota. Decidi onde que a gente vai ficar? Ainda não. Você que tá de vermelho aqui? Tem um cara aí querendo comprar aí, mano. Mandei ele esperar a Tática aí perguntar. Acho que ele falou que vai. Mandei ele esperar a Polícia. A Polícia tá vendendo. É que a Polícia nem aqui dentro tá, mas a gente não pode vender não, tá ligado? Porque eles tão aqui, mas eles não tão aqui, tá ligado? Aí faz sentido, faz sentido. Ela vai perguntar mesmo, velho. Não, não, é. Deixa ele perguntar, deixa ele perguntar. A gente tem que definir quando que a gente vai mandar a Polícia se posicionar pra gente tomar a favela, mano. Vai ser hoje não, pô. Não, eu sei que não é hoje, tá ligado? Aí a gente avisa pra eles, tá ligado? Pra eles ficarem em posição lá. Cara, eu volto pra gente pegar um outro local, véi. Deixa ali pra eles ali, tá ligado? Aquele local. Aquela favela já tá muito manjada, tá ligado? Eu já tô enjoado também. Dá pra construir outro, em outro lugar, tá ligado? Dá pra gente pegar um local. A gente tem dinheiro, tá ligado? A gente tem dinheiro de todo mundo. Construir umas casinhas no lugar aí, já era, mano. Já toma. Dinheiro tem. Dinheiro tem, dinheiro tem, mano. Eita, porra! Que isso, mano? O idiota? Caramba, o cara voou e depois voltou, mano. Esquisito mamando pela janela, mano. Caramba! Eu vou atropelar, se não sair. Vai fazer o meu carro, mano. Aqui, ó. Calma, calma, esquisito. Vai devagarzinho. Mano, eu vou dar ali um tiro, hein, mano. Vai encostando aí mesmo. Calma! Isso aí. Fica cercando mesmo. Quero sair, não vai deixar, não. De bica, Toninho. De bica. Vou chamar, ó, ó. Uma dor de bica. Três. Dois. Que legal, rapaz. Estou fazendo a marcha errada, hein? Ai, ai, ai. Ó, vou quebrar a perna. Vou quebrar a perna. Vou passar por cima do pé, hein? Ó, ó. Vou passar por cima do pé. Ó, ó, ó. O pé, ó, o pé. Aí, tá vindo a Kombi aí, a Kombi aí, a Kombi aí, ó. Fecha essa porcaria aí logo, mano. Roda aqui, roda aqui, roda aqui. Você entrou aqui, ô ladrão? O ladrão me bateu lá. Bora conversar, pô, vai. Vai, vai, vai. Vamos conversar, tio. Não é um terapeuta, não, caralho. Caralho, mano. O que você falou? Você falou que você achou que você fosse bonito. Caralho, mentira. Ah, eu não acho mesmo, não. Você é feio pra caralho. Eu sou feião, sou feião, caralho. Mas vai deixar, cara. Eu quero te chamar de feio assim, mano. Eu sou feião, sou feião. Mas eu não acho, não, pô. Eu acho que cada um tem a burro. Você tem que deixar bonito? Não, eu acho que cada um é bonito pelo que ele é, tá ligado, mano? Você tem que ficar bonito, irmão. Eu sei que é o normal, tá ligado? Pra baixo, mas... Sabe como é que você fica bonito, irmão? É safe isso aí, mano. Deixa eu contar o segredo aqui que esse cara aqui fez pra ficar bonito, ó. Diz aí, diz aí. Gibica aí, ó. Ô, você pode dar uma dúvida aqui, mano. Falei, falei. Falei, falei. Cadê, cadê o narizinho de boa? Manda uma rima pra esse cara aí. Manda uma rima aí. Vai lá, tu ligado que você é bom na rima. Vai, vai. Eu sou bom na rima não. Você é bom, vai, ó. Nariz nem parece a lâmpada do nariz. Eu sou bom na rima não. Vai lá, pô. Vai, vai, vai. Manda rima, manda rima, vai. Não, não tem rima não. Porra, porra. Ai, meu mano, eu mando na sessão. Eu só não vou mexer com o tipo, senão só me dá uma narigada na mão. Vixe, vai deixar, vai deixar? Deixava não, hein. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai fazer o quê? Ah, sobe lá de novo. Vou puxar ali, cê sobe, fechou? Puxa aí, vai ver o que vai acontecer. Vai lá, vai lá. Eita, caralho. Olha a treta, olha a treta. Essa eu quero ver, mano. Agora eu quero ver, tchau. Essa treta aí, mano. Eu quero ver a treta. Eu quero ver subir. O cara falou que ia subir. Ixi. Você também, quero ir. Encostou na moto? Isso aí é tratado corretão, vai. Ixi. Eu subi na moto, não sei o quê. Ixi, ixi, vai. Ixi. Eu subi e meti o bem. Eu subi e meti o bem. Nossa, falou que sobe. Deixa eu desligue. Mete o doido saida e... Ixi, ixi, velho. Ixi. Não subiu, hein? Não subiu, hein? Iiii. Ficou com medo, pô. Iiii. Só agitando. Ficou com medo, hein? Ficou com medo, ficou com medo. É. Ficou com medo, não subiu, né? Acho que deveria subir, acho que deveria subir. Ficou com medo. Tinha a treta. Eita, porra. Iiii. Vai, vai. Eu atropelava, eu atropelava. Deixa agora, não, velho. Perdeu a moto. Aí, 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 aí. Ó o bitch, ó o bitch, ó o bitch. Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai. Vai, 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 vai. Aí, meu mano. Eu chego aqui mandando a levada. Esse de branco que fica panguando vai tomar varada na cara. Aí, eu chego aqui mandando aqui no meu pra fazer isso. Esse que tá com a calça da erva tá doido pra dar pra você aí, meu mano. Eu chego na improvisação. Esse de branco pode sair que não tem cara de homem não. Então, eu chego na improvisada. Olha a cara desse azul. Parece a taquara rachada. Aí, meu mano. Eu chego aqui na improvisação. Olha a cabeça desse cara. Parece um rolão. Aí, meu mano. Eu falo aqui na improvisada. Boa de verde. Vai tomar varada na cara. Iiii. Foi sua de verde. Vai lá, vai. Boa aí de verde. Vai, verde. Vai, vai. Deixa a banana, deixa a banana. Manda de verde, vai. Dá uma mamada. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Aí, parceiro. Vou mandar o papo. Eu quero aqui os nove ajoelhados chupando o saco. Chupando o saco? Eu mando na sessão. Alguém aqui trouxe a lupa pro irmão? Aí, parceiro. Olha a lupa. Eu não tenho lupa, mas vou botar na tua bunda. Agora te falo. Olha essa roda aqui só tem viado. Ih, rapaz. Agora se entregou. Se na roda tem viado, eu peguei do teu avô. Ih, só tem viado. Bagulho aqui é doido. Bagulho é sinistro. Eu vou abrir meu zip e você vai chupar meu pin. Ih, acabou. Ih, ih. Aí, eu vou mandar pra tu. Eu vou mandar pra você. O teu zip empirrou. Eu vou comer você. Ih, ih. Eu vou saindo de fininha. A batida vai acabando. Enquanto eu tô saindo, vocês continuam amamando. Aí, ó. Fala pra tudo. Todo mundo tá na roda. Vai comer o meu... Ih, ih. Ih, ih. O que é que é o negócio? É uma ronda de rosa fluorescente, né? Não sei. Ué, esse carro aqui só porque é Tesla não tem cinto não, ué? Ué, rapaz. Cinto pra quê, pô? Confia. Que de cinto não? Digo. Então vambora e tal, mano. Qual é? Como é que é a cor do uniforme? Você falou que a gente vai pegar? Ué, rosa fluorescente. Vai dar ruim isso. É uma cor muito fácil, não? Não, rapaz. Eu tô brincando. Tem outra cor mais camuflada, né? Vamos botar um verde cana. Pode ser, pode ser. Acho que verde cana é bom. Eu não sei nem onde que é o local. O local tem grama? Rapaz, se eu não me engano, ela é naquela fazenda lá, rapaz, do Cossanostra lá. Ah, naquele local, mano? Naquele local ali? Eu acho que ela é mais... Tem mais areia, sabe? Nossa, que negócio idiota, mano. A areia. Tão vando de... Parecendo um israelita, tá ligado? Tô ligado. Que nem... A gente usou um tempo. Tão um bará que os ama, tá ligado? O bará que os ama não dava essas roupas assim, velho. Exatamente, o bará que os ama. Calma aí, eu vou botar aqui. Entrei na rua dela com o meu carro rebaixado. Com o fororra... Quem é esse idiota aqui? É o idiota mais idiota que tem. É o mamador? É o mamador, esse aí. Bora, bora, bora aí, mamador. Aí, fica assim, ó. Assim, ó. Que assim ninguém perde, tá ligado? Olha como é que a gente tá. Oi? É a banha, porra lá embaixo. Esse chapéu aqui é pra quem sabe utilizar a arma, cê sabe? Ah, coitado, cê tá falando com o cara do exército, mano. Ué, só se for exército de cabaço, só se for, né? Vambora, vamos esperar ele ali fora, ali. Vamos definir as táticas e os planos aí pra gente perder logo. A parada é... Ué, ué, como é que cês tão com essa bota aí, mano? Essa bota é de idiota, hein, velho? É a mais boa que tem, né, senhor? Acho que não, tá ligado? Cê tem que colocar a calça, hein? Eu não, porque eu sou das antigas, eu tenho que deixar o cotovelo à mostra, tá ligado? Se nem que eu tô falando, mano. Vambora, vambora, tio. Cadê, cadê? Tá faltando um, mano. Tá faltando o Bueno, mano. Ele tá vindo, ele tá vindo aqui pra cá. Ô, vamos logo aí, caralho. Bando de trouxa, mano. Que máscara é essa, cabaço? A máscara é de quem sabe utilizar, porra. Vambora aí, vambora aí, vambora aí, vambora aí, vambora aí, mano. Vambora aí, mano. Vambora aí, vambora aí, vambora aí, vambora aí, vambora aí. Tá metendo louco, caralho. Vambora aí, 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 tá faltando um idiota ainda, velho. Ah, calça, olha a calça do Esquisitos, é calça de cabaço, do caralho, velho. Ué, 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 não é a mesma coisa que a sua? Você tá com a cor errada, bicho burro. Ô, ô, visão. É o quê? Ah, bota aí, você bota a preta na, você machuca? Cara, às vezes machuca, porque ela tá meio apertada. Como é que você tá rindo, idiota? Ah, cara tá rindo, idiota, bota a preta na, você machuca. Ué, lógico, porra, a bota tá apertada, lógico que machuca. Tá apertada. É, não entendeu nada, a gente vai ser preso aqui, quer ver, ó. Polícia tá vindo ali, a gente vai ser preso, ó. A gente explica pra ele que a gente vai... É, o Diniz vai chegar, o Diniz chega aqui, vamos ver, ó, ele vai, volta, vai. O Diniz vai vir, ó, vai voltar, vai voltar, tu vê aqui no voto. Cadê a polícia, não tô vendo? Ela aí, ela aí, ó, ela aí, ó, tá disfarçada. Ah, com certeza, com certeza. Mas chegou já, ó, que ela tá me chutando ali, ó, passar por cima do carro dos outros, a bota. Aí, 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 ó, vai dar um retom, ó, uixi. Caralho, mano. Pô, mano, você derrubou a mal do cara aí, velho. Foi mal, mano, foi mal. Mas ia ser caro, com certeza. Caralho, velho. Eu não tinha visto, realmente, não tinha visto, tá ligado? Pode crer, pode crer, pode crer. Mas qualquer 10 mil, ele tá de boa. Caralho, mano, qualquer brato, só 4 mil aqui na conta, velho. Ah, qualquer 4 mil, tá de boa. O mato meio dele tá metendo o louco no cara, velho. Porra, que demora do caramba esses trouxas, mano, pra ir pro local, velho. Não entendi, não entendi, fala de novo. Ó, vou imaginar que você tem 300 cuecas novas na sua gaveta, tá ligado? Novinha, você não cruzou. Tem um morador de rua precisando pra caralho, né, mano. Você dá 100 cuecas pro morador? Pô, mas 100? Só pra ele? É, ué, vai dividir lá com os amigos dele, você dá 100 cuecas pro rapaziada, então? Ah, cê aí, eu dou 100 pra ele dividir assim, mano. Não, é de boa. Não, é de boa. Não, é de boa só pra ele, cê é louco. Então, se for dividir, você dá 100 cuecas. Lógico. De boa, de boa. Mas dá 100, dá 100. Ah, mas tem que ser, mano. Porque eu nem sei porque eu teria 300 cuecas, porra. Caralho, 300 cuecas é coisa idiota, mano. É muito, né, rapaz. Caralho, pelo menos 100 dá, se faz. Cadê, mano, moleque, o Red Bull, véi? Só cê dá 100 cuecas faz-faz. Sei, sim. Ah, de boa, de boa. Eu acho que esse carro não era pra tá assim, não, né? Acho que ele anda reto. Porra, o cara vem capotando, mano. Ah, não, mentira que eu tô vendo isso, hein. Olha aquilo ali. O cara, cara, o cara nem se machucou, mano. Ah, pelo menos o carro tá bem seguro, tá ligado? Nem se machucou, não, véi. Deus abençoa, Deus abençoa. Cara, os caras tão vivos, mano. Isso é importante, saiu correndo ainda. Saiu correndo, nunca vi um carro capotando desse jeito, cara. O importante é o que importa, mano. Dá uma guardada aí que a gente vai esperar o resto pessoal chegar, beleza? De boa, de boa, de boa. Já dá ali. Se quiser dar o prêmio de uma vez, mano, no primeiro lugar, que não acompanha. Na, ha, ha, oh. Nossa, agora é, agora é, mano. Aparentemente, só nós que chegou aqui no horário, então. Acabou a parte separada, né? Voltando aqui, cara. Depois de um milhão de anos, eles são sempre pontuais, sempre quando eles falam com o horário, eles começam sempre no horário, mas tá de boa. Olha aqui, mano. Três aviãozinhos, mano. Três aviãozinhos pra nós aí, ó. Vai ser estilo free-fire, tá ligado? Vai ser estilo free-fire. A gente vai subir com os aviões, vai cair de paraquedas, vai ter arma no chão lá e você vai pegando, vai pegando as paradas, tá ligado, mano? E vai acontecer isso, véi. A equipe que ganhar vai todo mundo dar a mamada no vencedor, tá ligado? Os perdedores, véi. Então, vamos ganhar, véi. Vamos ganhar porque mamada não, tio. Agora ser mamada é bom, mas vamos indo lá, tio. Deixa os caras ficarem prontos aqui. Vai ser nós quatro. O problema é que aqueles caras ali estão todos juntos, mano. Eles estão com um grupinho de quatro, mas... Isso é, é. Eles sempre ficam com um grupinho de quatro mesmo. Mas só que, tipo assim, mano. Eles estão em quatro, mas estão em oito, tá ligado? Estão em dezesseis. Então a gente vai estar em quatro, mas vão estar em oito, tá ligado, mano? Vocês entenderam o proceder? Mas vão ter que bater tiro neles mesmo também, porque só ganha quem ficar no final pra vencer, tá ligado? Então, deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto, hein, morô? Rapaz, eu queria muito descobrir como é que esses caras ficam voando no céu, mano. Caralho. Tem um cara voando com uma vassoura, mano. Olha aquilo ali, véi. Agora eu te pergunto, como é que o cara consegue fazer aquilo ali, mano? Ficar voando. Não tem nada, não tem nada. Se liga, se liga, os caras voando, ó, ó. Quer ver ele falar melhor? Dá esse bastão na mão dele aí, que ele fala melhor ainda. Opa! Esse bastãozinho aí, ó. Eu ouvi uma voz que eu tô dando pra dar um beijinho. Mano, eu vou mandar aqui o rádio pra você. É aqui, do lado aqui, ó. Cadê? Você aqui? Aqui, ó. Cabelo verde aqui, ó. Cadê o cabelo verde que eu não tô vendo? Mandar no celular. É porque tá rasgada a boina dele aqui, ó. Tá só sortado. Ah, e você aqui, ó. É. Você é você? É eu, é eu. Ô, Loco, manda um ponto aí. Deixa eu te cofé, hein. Então eu te dou um beijinho aqui, nesse safadão aqui, ó. É ele mesmo, é ele mesmo. É eu mesmo, aqui, de verde, aqui, ó. É tu mesmo, né? É eu. Fazer que nem aquele cara lá. É tu mesmo, né, chefe? É tu mesmo, né, chefe? É com esse braço. É, eu, é eu. Ah, caramba. Cadê? Vai começar essa porra, não, velho? Meu Deus, mano. Aqui, ó. Olha, eu nunca joguei Free Fire, não. O que é que tem que fazer? Como é que tem que fazer? Matou, mano. Sobe nas costas do pai, que eu... Que eu tenho... Ah, então você gosta de colocar alguém nas costas, então. Ah, eu vou adorar jogar, hein. Se forra vai ser mal. Ih, 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 ih. Isso aí. Ih, 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 ih. Ah, olá, 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 olá. Os dois times aqui, pode campear o seu avião. É o quê que ele falou? Não entendi. Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. A gente tem que entrar no avião, olha os aviões Caralho, se esse avião batendo no ar já era Mas como é que vai ser esse negócio Vai ter arma no chão Mas exatamente, se cair perto é porrada Se cair perto é soco até cair Vamos ficar correndo atrás de arma Agora a gente vai pegar o colete e vai zarpar com o avião E se eu não pular do avião e continuar nele, eu ganho a partida? Não faz sentido Eu deveria ter colete? Pior, a tática é boa, fica dentro do avião e ganha a partida Oi, você que tá andando aqui Se os loot for que nem um pub, não vai ter nem loot Não, tem um bolete não vem não Tranquilo, agora eu vou ganhar O que é isso, o que é isso? Já ligou? O que é isso, o que é isso? O que é isso, já ligou? O que é isso, já ligou? Pode entrar, pode entrar Meu Deus do céu Caralho, mas aí, como é que abre o paraquedas, porra? Ninguém vai explicar É só puxar a cordinha, camarada Só cara feia aqui, mano Você tem a cordinha da direita e a cordinha da esquerda Só tem que puxar a cordinha da esquerda Mas se na hora eu me confundir e puxar a da direita Se fudeu Caralho, então é 50% a chance aqui, né? É Só lambei vocês aqui Caralho Cadê, guys, daqui a pouco a gente vai sair aqui pro negócio, mano Calma aí Ih, vai começar, guys, vai começar, tio Olha aí, ó Vou olhar por trás aqui, ó Ixi, o cara vai fechar Ih, tá guichado, guichado Sobe Eita Eita, porra Vai dar ruim, vai dar ruim Boa Eu nunca andei de avião não, sou lixo Parece que esse menino da morra vai dar cuidado Olha que massa, ó Essa parada fica fechando e abrindo, é normal? Oh, 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 os aviões, os aviões Eita, porra, olha lá, filha Caralho Oh, 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 oh Tem algum problema aí, mano Tô sentindo um ar aqui, diferente, entrando na cabine Caiu 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 O cara já pulou aqui, já? Ele caiu Ele caiu, parece Ele caiu Ele caiu Poxa Ele caiu, tem certeza? Ele caiu Ó, avisa quando que é pra pular aí, mano Você tá falando maluco Ó, você sabe Já é pra pular agora, aqui nessa, nessa que ele vai? Ele primeiro já pode pular, hein Será? Será? Eu fui, mano Mandaram pular Travou Travou Eu pulei e travou Ah, não, velho Ah, não, mano Ah, não, mano Aí quebra, velho Tá valendo, tá valendo, tá valendo Fica esperto, hein Calma, calma, calma Calma, tio A gente que a gente vai ruxar, vai Vamos definir, calma Calma, calma Ah, os cara pode tá lá Vamos esperar, vamos esperar um pouco, vamos esperar um pouco, não tem porque correr não, filho A gente não tá tomando tiro Suivo Tá de boa, tá de boa Vamos economizar, a economia vem da economização Tira a cara, tira a cara Os cara vai querer dominar meio, você sabe, né? Sim, sim Calma, calma Tem cara lá, tem cara lá Qualquer calma Qualquer calma Ah, calma, a gente poderia até avançar no posto de gasolina e depois virar esquerda, velho É, time de camper, vocês, pô, vão pegar esses caras, mano Bora então, bora então, lojinha Olha o cara lá, olha o cara lá, tem um cara lá chamando atenção, você tá vendo Olha lá, olha lá, olha Vai, vai começando indo pro posto, vai Cobertura Um vai, um vai e o outro dá cobertura, vai Eu tenho medo Vai, 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 pode correr, pode correr, vai Pode correr, pode correr Vai, vai o outro, vai o outro Vai, pode ir, pode ir Cobertura Vambora 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 Vai tomar na cabeça aqui, só porque eu sou o último Safe, safe Vem, vai, vem Vambora, avançado Avançado Com medo de tomar ali de cima, mano Vou ficar aqui dentro, aqui é o Gabon Aqui é o Gabon Nossa, lugar bem massa Cuidado de tomar da costa ali, a costinha Cuidado Aqui é um lugar muito bom, fi Aqui é um lugar safe Dá pra ver os caras que ficam em pé lá, desperto Se ele parar, a gente vai tentar pegar Esse cara vai ter um problema Vamos pegar ele Vamos pegar ele, já deitado Dá pra deitar ele, faz avançar um pouquinho, velho Olha lá, dá pra deitar ele Eu acho que não chega lá o tiro, acho que não chega lá Dá pra avançar pra casa do lado, ficar ali da lojinha Não consegue deitar aí lá Tirei ele, tirei ele de lá Tirei ele de lá Tirei ele de lá Tirei ele de lá Deitou, deitou? Não, não, não Não É muito ruim aqui a visão Não chega lá não, fi Só pra tirar o cara, mano Senão ele fica pegando informação Fica olhando sempre a parte da frente aí, olhinho A gente tem que clicar o muro pra essa daqui Vê aquela safe, fecha ali lá Sai, né Se eu avançar pra essa casa aí Já dominar ela não Fica na moita Dá pra nós avançar Atravessar a rua e avançar pra ela Você quer? É melhor Porque depois nós avançar E os caras viram Calma Olha lá pra frente aí Calma Olha lá no meio da rua Olha lá no meio da rua Tá com medo Os barras tá com medo Olha os caras correndo Avançou, olha lá Avançou os quatro Lá pra casa rosa aí Vai, você tá tomando barra Você tá tomando barra Deixa eles Ih Quem deu tiro, porra Não entrega não Vambora, vambora, vambora Atravessa a rua aqui Vira aqui, vira aqui Vira aqui A garagem aqui abre Olha aqui Vai então, filho Se ela abre, fica, filho Fica Oxi Safe pra caralho Entra aqui, entra aqui Sai daí, porra Sai daí, caralho Sai daí, idiota Pra fechar a parada Sai pra fechar, mano O que 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 tá explodindo, tio Porra, do minuto, velho Vai ter que pular a espelhada aqui, ó Vai, vai, vai Vai, vai Espera essa garagem da frente Pra ninguém ter visão aqui, ó Aqui ninguém tem visão, ó Nessa parede aqui ninguém tem visão Volta, volta Volta, burro Volta aqui, volta aqui, volta aqui, ó Nessa parede aqui ninguém tem visão, ó Ó Nossa, tá ficando a noite, velho Isso aqui vai dar ruim Opa, aqui pode ter visão sim, velho Mano, aqui já é outra safe, né, não, velho É, não vai ter que ir lá pra frente Não vai ter que ir lá pra frente Senão a safe vai eliminar nós, velho Bora então, vai Bora, bora, me pega Um de cada vez, vai Pula um, pula outra Um quarteirão pra frente Um quarteirão pra frente Aqui complicou de nos avançar, hein, velho Calma, calma, calma Vai ter que atravessar essa rua lá pro outro lado, tá ligado? Calma, calma Ele tá protegido pela casa azul aqui, calma Fica encostado Aqui a gente não tá safe ainda não? Tá não A gente tá uma moita ali do lado dela, ó Mano, ali é muito aberto, velho Aquela casa verde ali, ó Tá fechando, né Bora, bora, bora Bora, bora Certeza, mano Tô achando que vocês tão bêbado, velho Vai tomar bala Aranda dessa casa aqui do lado Vem, 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 vem Ah, vou tomar, vou tomar Vou tomar Vamos pro aberto, vou tomar Ai, ai, ai Vou tomar, vou tomar Aí vai tomar fácil Aqui já é Porra, aqui já é Porra, aqui já é? Mas esse campo aberto, porra Ah, que aham, mano Esse moleque é muito burro, velho Aqui já vem no campo Aqui é a última Como é que a gente pode morcar aqui até pra lá? O problema é esse sapato aí que vai entregar muito Batou o caralho Subiu na laje, porra Subiu na laje, tio Pra subir? Que idiota Vai, vai, vai Ele tomou daqui Ele tomou daqui Ah, não, velho Que que esse moleque rushou, velho Porra, que bicho idiota, mano Ah, não dá, não dá, velho Que moleque tapado do caramba, velho Quadrinho, tá vindo aí? Hum Quadrinho o que, tio Eu nem te conheço, velho Nem sei quem é sua tia, caralho Sabe um trampo bom aí pra mim, mano? Que eu sou nova aqui na cidade É, o que? Um trampo bom aí, que eu sou nova aqui na cidade Vai vender chinelo, caralho Caralho Vender chinelo dá dinheiro, porra Tem uns caras ficando... Aí, aí, descalço aí Olha aí O cara descalço Tu vende uma Havaiana pra esse cara aí Já ele compra, porra Porra Aí, ó Dá essa Havaiana sua já pra ele já, mano Tá vendendo algum carro aí, amor Caralho Tu acha que o teu carro é de concessionária Ele vai falar, entendeu? É, mano Vende aí, chinelinho pro cara aí, tio Quer o meu chinelo aqui, mano? Qualquer 10 mil, porra 10 mil, 10 mil 10 mil, 10 mil, 10 mil Porra, mano Cadê essa garagem do caralho? Que eu não... Tem ninguém aqui, não? É, porra Ai, porra Ai, porra Mas é isso aí, mano Vende chinelo, tá ligado? Número 48 por acima, assim Que os caras compram, velho É os mais difíceis de achar, tá ligado? Esses números Aí, ó O cara caindo aí, bêbado Cachaceiro Tem que ver essas paradas assim, velho Tá ligado Deixa eu perguntar, mano Você não tem nenhum carro pra emprestar, não? Mano, eu tô com problema agora Aí você me pergunta O cara tava com esse tênisinho guardado aonde? Na bundinha? Eu acho Eu acho Eu acho, eu acho Eu acho, mano Acho que tá, mano Tá de boa Tênis, tênis, tênis não, mano Tu nem viu, pô Tá safe, ô Deixa eu te perguntar o que vocês aqui, mano Você não tá quer ganhar dinheiro, não? Eu quero, mano Eu tô quer ganhar dinheiro aí, não? Ganhar dinheiro Vambora Eu quero Eu quero Só vocês dois, cheguei, cheguei Vocês querem ganhar dinheiro? Bora, bora Quero Cheguei, cheguei, cheguei Tô com plano massa aqui, tá ligado? Chega aí, cara Plano massa aqui pra ganhar dinheiro fácil, tá ligado, tio? Aham É o seguinte Tá ligado aquele banco ali? Aquele banco ali da frente ali? Como? Aqui da frente ali, da praça Aí, padrinho, dá licença aí, vai Dá licença aí, padrinho Não, cara, se ele quiser também, cadê? Você quer ganhar dinheiro, irmão? Quero ganhar dinheiro Então chega aqui, caralho Vem, vem Vamo Tá ligado aquele banco ali da frente ali? Aquele banquinho ali? Uhum Qual é o plano? A gente vai lá Rouba o local, tá ligado? Tá ligado Rouba o local Assim que eu pegar a grana Vocês tem a obrigação de matar o policial A gente saca o dinheiro de lá Safe Ah, beleza Aí sim Bora, bora, bora Não tem nem policial, mano Mas não tem nem policial Só bora Só dá arma com a gente Porra Mais armas? Cê tá querendo demais, mano Cada um vai com a sua, tio Eu vou de faca, mano Eu vou de faca Não tem problema, não Mas não tem policial, não Cê viu? Cê foi lá na delegacia? Tem não Tem não, tem não Tá tudo bem Aí quebrou o plano Então fica mais fácil Não fica não, agora? Então bora, pô Não, mas... Não tem policial, porra Então a gente rouba E fica safe É, aí, aí, aí Mas dá errado aí, mano Dá um negocinho aí, tá ligado? Dá um negocinho quente, mano Dá um negocinho quente, mano É, toma castigo É, toma castigo É, toma castigo Castigo quente, ladrão, porra Mas vai ganhar uma passagem particular pra barra, né? Ótimo, mas é melhor ainda então A gente pega essa grana e vai pra lá Ai, ai, vambora Tudo se encaixa, mano Mas daí nós vai ficar uma semana de barra, né? Mas é bom lá A gente ficar lá descansando, tá ligado? Com a grana, fi Sei, meu Cês que sabem O plano é inteligente Mas vocês não estão querendo deixar quieto então, mano Eu não sei o que dá dinheiro não Mas eu acho que deve ser granizo Se não vai acontecer Aí pergunta o dono da Ferrari aí O cara tem uma Ferrari, porra Ele sabe o que dá dinheiro Fala, galera Voltando aqui é o seguinte Cês tão vendo eu com o jipão, cara Esse jipão blindadão Aquele que eu peguei, tá ligado? Consegui com o cara A gente vai fazer o seguinte A gente vai lá na favela agora Chegar por trás Tentar pegar as paradinhas e vazar, mano A gente tem muito ácido lá ainda, tá ligado? Já tá em prontidão, hein? Eu vou chegar por trás, hein? Tá ouvindo? Tá ouvindo, mula? Senão eu vou abandonar, hein? Polícia Ah, calma Tinha um cara ali Calma Porra, minha Não Porra Não, pode vir, pode vir O carro já foi embora O carro já foi embora Demorou, demorou A gente tá esperando já Calma, calma 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 É, mula, eu pensei que você já tava com ele na mão Vambora, vambora Bicho lixo, velho, parece que é bom Vai, 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 bota Eu não sei se vai acabar tudo Cadê, 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 vambora, vambora Ai, meu Deus do céu, velho Que pariu Ai, ai, nossa, cai de cabeça Ai, nossa senhora, mano Essa aí, depois eu tenho que ir ao hospital, velho Tava com o Red Bull até agora é a pouco, meu Agora eu vou descer normal aqui Antes que a polícia veja Vambora, gente, tem que ser assim Agora, gente, tem que sair com o nosso negócio daqui Vão ter que fazer a limpa Meu pai, como é que eu vou sair Eu não paro não agora, hein Só ir lá, hein Tá, tá, eu vou pro outro lado aqui Vambora, vambora, guys Passar por aqui mesmo, filho, quero não saber, mano Passar aqui por cima, tio Vambora, vambora, tio Não sei nem onde que vai dar isso aqui Mas eu acho que vai dar lá, hein, mano Vambora, vambora Tranquilamente, aí, dá pra cortar caminho por aqui sim Agora eu venho por aqui, ó Passar por aqui, tranquilo Safe, safe, mano Passando pelo caminho massa aqui, tio Vou perder esse material não, mano Não sei como é que eu vou descer ainda Mas eu tô por aqui, tio E aí, mano, como é que eu desço, velho? E aí, tiozão Dá pra des... Nossa, fiz merda pra caralho, velho Lá na frente é bloqueado, doido Meu pai Fiz o caminho errado aqui, calma aí Nossa senhora, velho Acho que dá pra descer por aqui, velho Tem jipe, né, mano? Vamos ver por onde que essa porcaria consegue ir já Não, aqui não vai descer, velho Ih, tá aqui que merda que eu fiz Nossa, tem uma dumpster ali, jogada Será que vale dinheiro? Valeu Vamos ver, vamos ver por aqui, pá Vou descer por aqui Safe, safe, aqui dá, aqui dá Vambora Jipão, filho Que é jipão? Jipão é jipão Eu não sei se dá dinheiro não, mano Pra gente ver Ah, velho Não sei se aquilo ali é caro não Por quê, mano? Dubs tem carro de trouxa, mano Não vale não Não, mas eu acho que não dá dinheiro É 3% só, tá legal, velho É melhor soltar um morador de rua De quem roubar um carro Acabei de ver um carro vermelho aqui Acabei de falar isso agora Mas eu voltei mais na casa Vermelho é foda, hein Vem pra trás de nós já era Tô armado mesmo Porra, cheguei naquele estilo, hein, mas já quebramos tudo Vai, pega, pega, pega Vambora, vambora, vambora Tem que guardar, mano Que caminhão, filho Tem tentamento só, é ácido só Mas tá bom, filho Melhor do que nada Tá louco Melhor do que nada, vambora Será que pode ser colocado esse bagulho aí? Não sei não Mas tem 1700 meta aí pronta já, velho Não, não, tá safe, tá safe, tá safe Tá muito arriscado já transer esse aqui, velho Tem que ver em pouquinho em pouquinho mesmo, tá ligado? Tem que ser em pouquinho em pouco, mano Só não chamar a atenção Bora então Vambora, vambora daqui Pô de carro, aquele Pô de carro, aquele Pô de carro, o cara veio saindo dali Mas tá vendendo leite, cara Nem saber, tio Esse cara tava seguindo Essa BMW, tem que ficar esperto Essa BMW tava seguindo Vambora, vambora, deixa ele Porra, mano, tá de sacanagem, hein, velho Você é idiota, hein, mano Puta que pariu, velho O que que é isso, mano? Puta porra Cara, cego, dá uma porra, tio Cara, indenização de pelo menos meio milhão, velho Cara, nem saber não Quanto você deixou minha moto aí, velho Tem que ir pro hospital por sua casa, tio Olha isso, mano, olha isso, velho Quase que esse idiota bate aqui, velho Bateu no seu carro lá, hein Ah, seu carro lá já era Seu carro tá lá, ó É isso, mano Não tô entendendo nem nada, velho Caralho, o lag tá naquele estilo, hein, guys Esse idiota nem bateu em mim, mas ele bateu Agora o cara bateu, mas não bateu O carro tá ali, não tava lá, sei lá, mano É lag pra caralho, velho É foda, velho Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Hoje foi mais curtinho, foi pouca coisa Mas vamos ver semana que... É, semana que vem Vamos ver amanhã o que vai acontecer, demorou? Valeu, falou, até o próximo vídeo E fui, mano Que trouxa do caralho Bateu, olha lá Quebrou o carro ainda Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho